Dentro da discussão se produzir boi dá dinheiro, nesse episódio nós vamos discutir as universidades ajudaram as terras e a produção de bovinos no Brasil? Canal Agroverdades, o agronegócio passado alívio. Apoio AgroMinas. Olá pessoal, e nós vamos dando continuidade no nosso tema aí, se criar boi dá lucro ou dá prejuízo. E eu como professor universitário, eu não posso deixar de falar de um tema que para mim é muito importante. Por que as pessoas ganharam dinheiro comprando terra e depois vendendo terra? Por que uma área como o Cerrado Brasileiro não valia nada? Não valia nada e hoje vale muito, vale fortunas em alguma região. Primeira coisa que nós, que as pessoas precisam de entender, que essas terras valem muito porque foi produzida tecnologias para que tornassem a exploração e a produção nesses locais viáveis. E isso foi feito? Você sabe com o que? Com muita pesquisa. E você sabe de onde que vem essa pesquisa? Ao contrário do que muitos dizem, que a universidade é um antro, que só tem maconheiro, que só tem homossexual. 95% da pesquisa que transformou o Cerrado Brasileiro, a Amazônia Brasileira, saiu de dentro das universidades. Ah, professor, mas dizem que foi a Embrapa. É só você pegar quantas publicações tem da Embrapa e vamos pegar o que foi gerado das universidades. Sem contar que os próprios pesquisadores da Embrapa saíram de dentro das universidades. A maioria fez mestrado, doutorado e graduação dentro das universidades. Então, nós precisamos de entender que muita gente que hoje está rica, milionária, foi, primeiro, por ter coragem de ir para as regiões onde ninguém tinha coragem de ir, por ter peito para desbravar contra tudo e contra todos, doenças, terras com dificuldades para você legalizar, uma série de coisas. Primeiro foi isso. Mas logo depois disso veio o quê? Geração de tecnologias que tornaram esses ambientes, né? Ambientes adequados para a produção de grãos, de carne e seja lá mais do que vocês pensarem aí. Então, nós precisamos de colocar você que tem a sua fazenda, que varia mil e que vale 100 mil hoje. Boa parte dela foi porque as instituições de pesquisas, as universidades e lógico, tem uma colaboração grande da Embrapa, tornaram possível se produzir nesses locais. E junto com isso vem o quê? Esse time de zootecnistas, de agrônomos, de veterinários, de engenheiro florestal, engenheiro agrícola e tantos outros profissionais que estão aí levando essa tecnologia e fazendo acontecer. Lógico que o principal responsável por isso é o produtor rural, que é quem está lá de sol a sol, tomando aí, sofrendo todas as intempéries, sejam climáticas, sejam governamentais, que às vezes a pessoa tem que ser muito resiliente para continuar produzindo nesse país. Mas não esqueçam que tudo isso só aconteceu porque tem tecnologia que permite se produzir onde nada se produzia há 30, 40 anos atrás. Esse foi mais um Agro Verdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agro Verdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agro Minas.